Pronto Valeu Odin Ah, que maneirinho que estou no meio do jogo Não sei se vai ser o nome não Espera aí Playstone Bautado AFZ Uhum Não vi strength não Wtf, esse engenho está fazendo proxy já Nice Sim Não, na boca da base Faz, mas que bom Faz assim Vamos ver se não tem A gente tem que saber o próximo Ué Tá O ping não tá tão alto Caraca Só senti o galho batendo speed É Pra 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 não tomar tempo de galho É só não ficar perto dos milho Dos milho Mas não porque é galho suporte Ele não vai Ele não vai tacar nos milho Ele tacou nos milho Mas estragou o faro da mulher Só não ficar perto dos milho É Mas é que não vai tacar nos milho Se eu fosse um top lane Ele só tacaria em você Ele tacou nos milho É só um top lane Mas ele vai tacar em mim também Não, aí Suporte ele só vai tacar em você Não, mas ele tacou nos milho Se você quiser agilhar no top lane Da Ah, pô Mas deu de James O cara é muito forte Veio O cara é muito forte Esse porte O que eu gostei, eu sei O que eu gostei O que eu gostei É um anti-maze É mesmo? Sim, é um anti-maze Ah, eu sempre esqueço Que ele taca esse bagulho E fica em uma rodela ainda Deu dano Ih, esse gente matou o jungle O que? O que? Nossa, nem deu dano Esse mesmo mesmo Que meu kendo do dano sai hoje O que é que ele dá um? Onde ele? Onde ele tem ninguém Ah, mas ele tem errado Melhor de clima do... Sudeste Todos os clima são do Sudeste, né? Ah, pelo que o Nordeste é tão ruim pra vocês Não, filho A gente tem medo Vale imprometido Sei, acho que vale a pena Tipo... Level 3 Você tá com dois... Dois no Q e um litro Não tem nada Não tem nada Ah, vai se ferrar, velho É muito forte essas crãos Essas... Caraca, né? Esse gente tá matando todo mundo lá, velho WTF Ele explica Ele gritou Ele não está meleza Não, velho Ele nãoKil Ponte Melhor de clima do número Falei Ele que ficou Ele que ficou Ele vai cozinhar Ele é a frente Deve-se Mas, eu não sei Falei 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 Eita porra! Eita porra! Eita porra! Brilhou, brilhou, brilhou! Eu tava falando isso, faz brilhar de novo! Não, tá bom, velho, porque... Nossa, o cara que quase morreu. Adicionar no Q, no Q, no erro que você falou? Nós tô falando no level 3, você ficar com 2 no Q já, tá ligado? É melhor do que um no W. Ah tá, um W. O Q é o Q é o mais forte do Q. Posso que eu for muito pra cima, o Q. Mas a maioria das vezes é melhor... Caraca, o Sinji tá matando os outros, velho. Antes de errar... O pessoal tenta pegar... Era pra ele tá morrendo... Era pra ele tá... Ele tá 2-0. É mesmo ele tá tentando pegar o Sinji, né? É. Olha lá, os cara tentando pegar o D e o Sinji. Ah, o D tá lá também. Esse aqui é o forte, o Victor. Ficava muito certo hoje em dia. Ah, o Sinji matou o Sinji de novo. Ah, o Sinji... Não achei ele, não achei ele. Burra, ó. Não sabe jogar contra o Sinji de novo, velho. Achei que ele tem um padrão. Achei que ele tem um padrão. Achei que ele tá se matando, vem meia hora, velho. É. Tá morrendo. Achei que ele não sabe como funciona o Sinji de novo, velho. Não tem como não, velho. Vai seguir um Sinji de assim, velho. Não, velho. Achei que ele teve muito tempo. Nunca vi tanto tempo. Uhum. Eu quero puxar, mano. Achei que ele tem um padrão. É delícia, hein. Tem um padrão, velho. Oi? Não vai jogando. Não vai. Não vai jogando, velho. Baitou. Eu baitei todos vocês. Ah, não. O que é isso? A diferença é... Eu tô lembrando daquele drive aqui que foi... O cara já é uma munda ali. Aham. Cred, eu acho que é boa também do que começar a jogar com o Smashcast. Que? Não é o Smashcast, não. Que? Parece que não. Você joga no Smashcast? Não, o que que é isso? Acho que ele joga assim, velho. Não, ele não joga não. Você clica na skill e depois você clica no centro, né? Mas tudo. Não. Tipo... Você clica na skill e mostra a área e clicar com o botão pra soltar a skill. É. É, então não é o Smashcast. O Smashcast é... Você aperta a skill, mostra o negócio. Quando você solta o botão, solta a skill. Tem que jogar o Smashcast, velho. É... É... É um cara muito... Depois eu vendo isso. Mas é diferente. Parece que se você acostumar, você não joga. É... É... Eu queria jogar com o Smashcast de direito, mas eu jogo outro tipo de Smashcast. Com... De apertar, né? De apertar e não falha. Aperta e já sai. Não é quando solta, é quando aperta. Eu prefiro outro, velho. Eu prefiro outro, velho. Mas eu não consigo me acostumar, velho. Eita! 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 Vai te ajudar muito, velho. Agora faz o que eu sei de eu errar tantas coisas. Não, é... Não, é. E aí você tem mais tempo pra mirada. Mas foi uma boa coisa. É, fica ficando com o Maldo, velho. Não, não vale a pena, não, velho. Eu não vou... Eu joguei... Dota... Alô? Quando eu joguei Dota... Quando eu joguei Dota, depois que eu comecei a jogar LOL... Eu coloquei tudo no MasterCast que não conseguia, não. Tá doido? No Dota eu jogava tudo... Cricando, né? Cricando duas vezes. Um... 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 Ah, mas ele quando ta forte vai pra Pfeiffer Pra ele fazer aquele item e correr O Pfeiffer? Já levou a torre O Woody ta jogando com ele também Já vou botar pra fazer um teste Mas que é contra um centro Que vem como virar muito bom É Já levou a torre Tá na boca da Barney O Pfeiffer O Pfeiffer O Pfeiffer O Pfeiffer O Pfeiffer O Pfeiffer Tá no ZQ Ele ta com 3 anéis De farmar É o Aneu Z O que ele faz? O que ele faz? Hummm É a mesma coisa que mais velha A parada que ele faz ele O Pfeiffer O Pfeiffer E ta com 3 aquilo Não, mas era a meta A unica vez que essa bosta foi recutada Era O A3 O Pfeiffer O Pfeiffer O Pfeiffer O Pfeiffer O que você está indo? O que você está indo? Eu acho que é isso aí. É isso aí. Ah, chegou a spin dele. O que está indo? Está indo para o final. Calma... Oh! Ah! 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 Véio, o nego vai se matar no finjo mesmo. Mas não tá assim, Greg? Que é bom você dar a wave, não é? Não é? Não, eu vou ficar todo mundo. Eu não entendi, velho. Que que vocês tão fazendo aí, velho? Eu não entendi, velho. Eu não entendi, velho. No low light. Pra que, velho? Porque ele dá escudo pro mais avançado. É, porque o outro tava difícil alcançar o range. É, o bot já era. Vem um cing de 4-0 aqui, velho. Eu não entendi, velho. Ah, eu tô falando meio ambiente. Obrigado. Deixa eu melhorar esse aqui, meu, que eu tô uma bosta ainda pra fazer isso. Tá editando, não? Uhum. Era do infernal. Véio, meu, tá se matando por cima, velho. Pra que eu se matando esse cara, velho? É, não. Eu disse que você tinha de aguentar os outros. Como ele é venido, foi eliminado. Uhum. Uhum. E aí Eu vou conseguir que Mickey... E aí Uhum. Uhum. Oh, ele está com uma braga. . . . O que é isso? Tem meu bocazão? 1006. Pô, velho. Os caras dão muito mole pro Singed, velho. O cara tá 505, velho. Deixa eu ver. Ele sai correndo atrás do Singed igual uns retardados. Deixa eu ver. É... Eu tô quase quebrado. Ninguém diz o que me luta de cabana. Pode ir de mudar. Pode ir de mudar o quebrado. Que louco. Partido ativo. Olha o outro! Ai o cara ta se matando pro Sid, véi. Fica 3 barra 7 Draven e jogue... Ó, o Xen é pra na doce, né? Aqui dá até o tal pro... Aí o Xen é que é soldado pelo... Aí ele pediu o sonho Não, o cara não... Aí ele já não é feito de tanto regimento no chat É ele mesmo, mano. Que pariu, véi. Isso é muito chato, credo. É nome que eu sou mesmo. É, então, só tem que ser com os amigos, véi. Pô, você tinha que ir montando o que, hein, credo? Que que fosse os amigos, p***? Que que fosse os amigos da mesa? Feito, pae! Faz o item de... Ah, o... Troário, né? Viu que já acabou, véi. Já acabou, véi. Já acabou, véi. Perfeito. Ó, o Flávio vai estar. Ó, senhora! Que... Canhão de burro! Pou! Pou! Eu não ia ter um trânsito. Não tem ninguém forte. Só o Flávio. O time está todo muito forte. O Vivo está forte. Tá? Não é o que eu sou do peixe, o... Tocar uma... Sim. Ah, não sei. Não é o que eu sou do peixe, o pãozinho. Parabéns. Estou bem. O Oriana está bem forte. O Oriana está bem forte. Suponho! É impressionante, véi. Você vê os caras tem... Os caras tem tudo mil vitórias de normal game. Me faz um... Passa um. Passa, quatro. Não, ninguém tem mais vitória que eu né? Não é mais vitória que eu. É feio assim ó. Tipo... A-jin. Ela tem cempa e carajada, e é prata ainda. Mas ele é ex-bronze, tá subindo. Pelo menos. Tem mais vitória que derrota. Esse galho é bronze e 200 suportes Ah, velho, eu tô te chorando Tá triste demais, velho Olha só, tem os cílios dentro da nossa base Ele não pode fazer nada, porque ele tá muito estudado É isso que acontece, né, velho Quando alguém tá aqui, tá dando atenção pro cílios Tá forte O cílios alimenta de atenção, velho É igual o push É só ignorar o cílios que ele não vai pra fora Vai demorar pra pra fora Ai, tá bem chorando, que belo Mataram, velho Mataram, velho Vai lá fazer o que é que nem mataram, velho Tchau Tchau BQ Tô indo, velho? 3... 3... 3... Tem uns 5 dias atrás, velho Tão um filme de filme Muito polícia, velho Querer lutar Porque o pessoal fez bronzo Eu creio que tava certo, velho Ele falou disso aqui Nego Nego faz bronzo Nego faz baron Eles se matam O pessoal fez bronzo Eu acho que era Eles se deram praia tão fracos Mas não dá dano mesmo Eles acham que Tem que contestar de qualquer jeito, tá ligado? Mas ali, velho Não dava nem de contestar Porque os caras já tinham matado o baron Ia fazer o que? Ah, ia morrer agora pra acabar o jogo? Não é Não é Eu sei ficar dano surrendo Um barra 5 Que dá um Seja de até o tal Ganhamos o bot inicialmente F0 Drago F0 Drago E mando Diz aí E aí E aí Perdeu, velho Perdeu, eu não vi não, velho Tô vendo agora E aí Perdeu pra FURIES, velho Da Argentina Argentina As puras da Argentina As puras da Argentina Mas eles vão ganhar do melhor time O que que ele esta fazendo jogando com Karma O Nando? Aconteceu mesmo? Não, Karma esta um lixo Acabou meu amor Acabou Ela ainda é muito forte O que dela não foi nem fácil Vem ninguém WTF O que que os caras estão fazendo? Você esta esperando alguém Você esta subindo isso Isso é o que? Um UD? Ah não UD uma carro fazendo XO Que XO Esta esperando alguém Ai Era amigo Era suporte Carmo ai Vem XO 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 O pessoal se matou Nele Você tinha que ver O XO Saiu do mid para ir para o top O XO Foi atrás deles Até o top Carmo ai Foi indo atrás Atras do XO O XO O XO O XO Temo Mas tem uma mecânica bacana Vé Você ta com o slow e joga o cara assim Puxando para trás O cara fica em gostos É engraçado isso Não tem essa mecânica Eu tenho um ADC forte, mas... só. Lógico, você pegou Karma. Karma foi funerfada, acredito. A gente ganhou o botlane. A gente tem um ADC forte. Então, o resto do jogo vai com 2. Seu Shen não tanca nada, seu Kazix não mata Rimin, seu Vlad não faz nada. O Karma não tá fraco, né? Tá muito forte. Não, se tá forte, tá trastando. E a Kazix ainda continua forte. Graças. Esse nunca vai deixar de ser fraco. Vai deixar de ser forte. Tem que não adiantar aqui e... Rezar pros índios, pegar o Brasil de volta. É, o Greg tá forte, né, velho? Parado na base. Isso é uma piada. É, ué. Melhor que o 3, né? Ah, velho. Grazi trolou, velho. Por causa dessa aqui é a pior. É a pior de 6. Ah. Olha o 3, né, velho. Olha o 3, né, velho. Vai ter muitos piores de 3. Como assim? Já põe ele, mãe. Ahem. Velho, então Kazix contra um Zill. Sabe o que é um Zill, velho? Por Zill, não faz nada. O Zill é foda. Velho, você sabe que ficou um Zill, cuidado. É porque o Zill jogou bem também, velho. Ele ficou full top invadindo. Ele ficou full top invadindo. Ele ficou no top lane, mano. Eu não tinha como o Kazix vir, senão tu tá podendo... Velho. O Zill é forte. Ele não faz nada, mas ele é forte. Mas Kazix, velho. Kazix. Mas a parada que ele tava... É muito mais forte que o Zill, velho. Velho, você sabe o que é um Zill que dá, velho? Daí o Zill, o que, velho? O Zill matava todo mundo. O Zill, velho. É muito mais forte que o Zill, velho. Ah, é? É, velho. É, velho. Se você não virar, ele faz pra além, velho. Bater na cabeça? Bota na cabeça que estilo... Vou dar... sei lá, vou dar... sei lá, GG pro Draven. O Draven jogou direito. Draven é forte. Vê quantos gols pesados tem aí. Quê? O que gols pesados tem? Tem... Tem... Oito mil e novecentos. É... Oito mil e novecentos. Oito mil e novecentos. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. É a primeira vez que eu vejo um... 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 Um freio tão alto, velho. Oito barra dois, velho. O cara só morreu duas vezes. Sim, velho. Não, velho. Aí ele começou o jogo... Com três barra zero, velho. Muito rápido. Porque os negros caem correndo atrás dele. É, velho. Mas o... Tem que tomar muito tempo ele não. Tem que tomar muito tempo ele não. Provavelmente o Shane... Foi... Foi querer ir atrás do... Do... Do Shinji de Poca Vida. É. Só que tinha um monte de... Rolado de outra coisa. Na jungle dele. Qual é o e-mail do Crazy Brothers? Hum... Não lembro, né? Ai, velho. Perdi uma na minha D3. Mas eu não tenho com vocês perderem essa na minha D3, velho. Joga com ele lá, ó. É, velho. Ridículo, velho. Eu tô te chorando. Os únicos fortes aí são a Oriana e a D3. Olha só. Botei 41 Ward, velho. Já a sua compra, velho. Todos são bons. Quer dizer... Só a Carla que tá, né? Que foi na fada. 16 Ward. 4 Destruídas. 1 Pink. Ah... Achei em 1 barra 8. Nossa Senhora. Que que você acha? O Gary era suporte. Era suporte o Gary. Dando causado 600. Ah, não. 4 mil e 900. Não acredito não, Crazy. Não acredito. Não acredito, velho. Ah, velho. Aí eu choro, velho. O Gary. O Gary. O Gary. De novo caosado 600. Eu tô chorando aqui, velho. Oi, Con. Quando eu pago, velho. Eu quero chorar com você, velho. Ah, velho. Tô chorando aqui. Tava falando do BroBase aqui, os caras aqui, velho. Porra. Ah, velho. Eu vou voltar a te chorar, velho. Tá te chorar, Cris? Bota na cabeça, tranquilo, não é má. Eu quero subir, velho. Eu não quero voar, velho. Então não joga, não. Cris, imagina quantas pessoas estão falando dessa galera, velho. Todo mundo quer subir, velho. Então relaxa e joga, velho. Joga isso aí pra se divertir, velho. Se os caras tão trolando, sai trola também, velho. Trola feliz. Eu não quero ver se você é bronze, velho. Cris, você tem que se... Cris, você mata, Cris. Vai dormir logo pra você amanhã acordar bem cedo, velho. Não quero ser bronze e se matar. Quero ser challenge. Cê tá no meio de challenge, querida. Se eu fosse você... Se eu fosse você, velho. Eu falava pro Faker parar de jogar. Ele nunca vai chegar aos seus pés. Pô, velho. Eu perco os jogos assim, velho. Eu fico... Sim, velho. Você tá zinado, velho. Credão, eu fiz um vídeo pra você, credão. Só pra você, credão. O que tá no perfil desse cara aí? Desse cheio. Credão. Prata 3. Porra, velho. Melhor conhecê-lhe, credão. Porra, velho. Você vai dizer que esses caras são melhores que eu, velho. Com certeza, Cris. Cê é uma bosta. Vocês não riram. Ah, não tem que crer não, velho. Cê tá triste. Ô, Cris. Cê tá triste, velho. Claro que eu tô, velho. Cê é do jogo, velho. Ridículo. Isso que é um abraço, velho. Ó, Cris. Nossa, olha o histórico dele. Então, vamos ver o que eu fiz aí, velho. Derrota, 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 derrota. Só ranqueada. O cara só ganha de Renga. Renga, velho. Quem jogou de Renga? Renga tá mais fraca que meu pau. 1,2,3,4,5,6 Ele tá em 6 derrotas seguidas Ele tá em 6 derrotas seguidas Caraca, ranqueada Ele tava prata 2 Ele tava com 75 PDR Vou botar uma música pro... Pro queidão, queidão E aí galera, assiste esse vídeo Ramon, você acha que tem um ringa? Caralho Porra Bijo E aí galera Não é engraçado Ai caralho É Muito bom Com a desideração do credo Eu gostei Ô credo, vem cá Que eu dou um abraço a você O NRC crede aqui O NRC crede aqui Você vai subir pra o que, Cris? O que foi? Ficou bacana velho Aquele vídeo ele é recomendado ali velho Morena Feito Brothers Vamos fazer um chucarico Estrogonor Estrogonor Camara Saudades, queridão Compa do chucarico E agora O Zucarico 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 Papelão O Zucarico Uma areia Estou falei A doia File O Zucarico Ai cartão essa creda velho Tem que ficar só eliminando pra cena velho O Zucarico O Zucarico Tá rolando ao foda o nosso credo Não Não Comentara o video do Quando eu vejo crede alguém Eu vou ser feliz Em alguém O que é que esse cara comentou, velho? O que é que esse cara comentou, velho? Na maldade? Alguém... Alguém comentou no vídeo, velho Girl, eu amo você Não tem disso também Aham, aham É isso mesmo É isso mesmo Não é Aham, aham Caraca Tem um mais um ano assim Vai fazer dois Vai fazer dois Um ano e meio, né Estranha o caso O pessoal aqui vem É Sinto sua falta, trader Anderson Costa Caralho, eu postei aqui, velho E o girl, quem é essa mulher, velho? Ninguém aí, velho É um spammer WTF? Você é virus? Claro, virus e internet É Como que o cara comenta num vídeo que tem dez, viu? Eu sei o spam, velho Caralho, viado O que é que eu postei aqui? Um Um Estranho em casa entre clock e gong O que é que eu postei? O que é que eu postei aqui? É O que é que eu postei? O que é que eu postei aqui? O que é a minha filha? Fiz-bomber.